E aí 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 e tá no cemitério né acho que ele vai visitar o carro é e é óbvio né I'm lost Carl I just wanted us to live in peace but everything I touch just turns to dust I just wanted my people to be free but instead all I did was lead them to disaster I am trying to find answers but everything around me keeps falling apart what should I do Carl they're killing us I don't want to answer violence with violence but what choice do I have I miss you Carl I miss you so much E aí E aí E aí E aí Fazendo a visagem do povo que está aqui Beleza, estamos aqui Uma igreja, né? Peça desculpas na cara Qual será o time Connor? Onde cada um está? Aqui tem alguém Aqui tem alguém E... O sangue. As pessoas estão pregando em você, Marcus. Você é o único que nos pode levar. Onde você precisa ir. Nós te seguiremos. Beleza, vale o Simon. A gente ainda não sabe o que é RA-9. Onde está a cabra? Eu tenho que me desculpar com ela. Eu pensei que você seria seguro ficar com nós. Eu estava errado. Você precisa deixar a cidade enquanto ainda não pode. Eu estou indo para a casa. A gente está longe daqui é tudo que importa agora. Nós temos que encontrar o último bus. Nós ainda temos a chance de cruzar a briga. Eu não sei. Marcus. Nós temos que salvar a nossa gente. Agora decida qual será o destino do Connor. O que eu vou fazer com o Connor? O que eu acho que o Simon vai? O que você tem em finalizado? As concorra. O que você tem aqui, does Erropelarar? O comunicador he gastopsas. Vamos lá com o Conor primeiro Você é um dos nós agora. O seu lugar está com o seu povo. Há milhares de androides na planta de ciberliféria. Se pudermos acordar eles, eles podem nos juntar e mudar o balanço de poder. Você quer infiltrar a ciberliféria de ciberliféria? Conor, isso é suicídio. Eles confiam em mim. Eles vão me deixar. Se alguém tem uma chance de infiltrar a ciberliféria, é eu. Se você vai lá, eles vão te matar. Há uma grande probabilidade. Mas, estatísticamente, há sempre uma chance... ... de eventos inesperados que vão acontecer. Puta merda, velho. Quando vai, vai... Aí vai sacrificar, velho. ... de eventos inesperados. Né? Não, não... ... de eventos inesperados. ... de eventos inesperados. ... de eventos inesperados. Vai com o Josh aqui Você sabe, estamos lutando pela mesma coisa O que você decide, eu estou com você, Marcus Ai 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 ringozou se a mais nada antes? Belezaéa e a Norther mesmo updates . 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 Um milhão? Talvez mais, se você compõe os escondidos por toda a cidade. Se você não tivesse tirado a bomba, todos nós estaríamos mortos. Qual é o status do sistema? Eu estou bem. A bola não pegou nenhum componente de biocomponente. Você poderia ter sido morto tentando salvar a mim, Marcus. Você tem que pensar em nossas pessoas primeiro. Nada mais importa. Em algumas horas vai acabar. Nós teríamos mudado o mundo ou o mundo terá nos destruído. Você tem que fazer uma escolha, Marcus. Qualquer que você escolhe, nós vamos te seguir. Eu te amo, Marcus. Eu te amo também, North. É nóis aí, ó. É pele na pele. Não, não, não. Vamos lá... Bom, conte para o seu pessoal que você decidiu Tá, tem que ir ali no palco A gente vai continuar no metro do pacífico, né gente? Muitos decidiram nos exterminar Nosso povo está empregado em campos agora, sendo destruído O tempo chegou para fazer uma escolha Uma que pode muito bem determinar o futuro dos nossos povo Passa a passeata pacífica Passeata pacífica, vamos lá Eu sei, eu sei que você está todo nervoso E eu sei que você quer lutar de volta Mas eu te assuro que a violência não é a resposta aqui Nós vamos dizer-lhes, pacificamente, que queremos justiça E a Norte não gostou não, hein? E se não, outros vão levar nosso lugar e continuar essa luta Você está pronto para me seguir? Vai ter uma par que vai morrer, né? Mas fazer o que? Eita, mas já? Vamos ver as ações que nós tivemos aqui com o Marcos Mostramos simpatia Desabafamos com o Carl Talvez se o Carl estivesse vivo Talvez se o Carl estivesse vivo A gente se encontraria com ele aqui no Talvez no túmulo do Leo, né? Não sei Talvez Beleza Tem a opção de Jeric Não ser atacada Tá Vamos ver Conor Não teve nada Talvez se eu fosse Filha da puta Acontecesse alguma coisa aqui com o Conor Bom É isso aí Bom, rapaziada, tá aí Espero que vocês tenham curtido Esse foi o vídeo de hoje E provavelmente, ó Não sei se vai ter mais um ou dois vídeos Ou três, sei lá Mas está acabando aí no game, né? Eu acho que não deve passar muito disso não, né? De dois ou três vídeos aí até o final Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo não Se esqueça de se inscrever no nosso canal Para mais conteúdo, beleza, rapaziada? Estamos ficando por aqui Valeu Um bate E eu fui Tchau